Olá pessoal, eu sou o Marcelo Pires, mais um Pesca Verdade desmontando hoje carretilha Svalet da Runceli a carretilha que eu comprei no AliExpress e vocês viram no último vídeo como eu escolhi essa carretilha então agora vamos desmontar para saber se realmente ela é uma boa opção vamos lá? Fica comigo, vai! Programa Pesca Verdade, oferecimento Militec 1, o melhor condicionador de metais do mundo agora com novas embalagens Bom pessoal, eu sou o Marcelo Pires e se é a primeira vez que você entrou no card, pesca a verdade seja bem-vindo! a única coisa que eu te peço em troca para te passar conteúdos como esse de tanta importância é que você pegue lá na sua caixa de ferramenta aquele martelo velho que era do seu avô e dê uma marretada aí no se inscrever e já vem com a chave de fenda e gruda no like porque é a única forma que o canal tem de manter esses conteúdos técnicos para vocês aí aprenderem um pouquinho sobre o interno das carretilhas e principalmente saber o que vai comprar essa aqui é a carretilha Svalet 7.3 da RunCL é aquela carretilha que eu fiz o vídeo que eu ensinei vocês a escolher uma carretilha top com preço baixo lá no AliExpress então eu estou com ela aqui eu decidi fazer primeiro o desmontando dela e depois eu vou sair para fazer a pescaria e testar ela arremessando as iscas que eu estou acostumado a arremessar então vamos começar a desmontar a carretilha é uma carretilha pesada tá pessoal com certeza ela tem a coroa em bronze vamos abrir aqui é muito bacana a portinha ó que beleza e aqui a gente retira o carretel no carretel aqui tá é um carretel comum não é um carretel raso é um carretel aí para uma pesca mais média pesada e aqui a gente tem um rolamento 5x11x4 então se você quiser fazer a troca dos rolamentos por cerâmicos essa é a medida e ela possui aqui o eixo principal longo tá pessoal porque é uma carretilha aí para que né a gente vai ver ainda mas provavelmente uma carretilha para arremesso de iscas mais pesadas então geralmente vem com esse carretel mais longo que é um pouco mais resistente tá pessoal ele aguenta mais aí a pancada para iscas mais leves é melhor aquele que é curtinho tá vou fechar a portinha aqui gostei demais dessa parte da portinha aqui é... aqui pessoal eu já vejo o primeiro probleminha dela aqui não sei se vai dar para ver aí na câmera eu aperto aqui ó tem uma... é... como se diz aqui ó é... uma abertura né podia ser mais justinho mas... né... é aquilo que eu digo pessoal nós estamos falando de uma carretilha de menos de 200 reais vocês viram lá quanto que eu paguei no AliExpress essa carretilha aqui com todos os recursos que ela tem então a gente precisa ver se ela é realmente boa aqui a gente tem a porquinha cromada eu gosto muito dessas porquinhas cromadas ponto a ponto a estrela tá manivela em alumínio com EVA tá... é uma manivela pesada vamos retirar aqui a estrela a estrela é plástico tá pessoal é... uma estrela comum tá... com aviso sonoro aqui as arruelas de encosto né essas arruelas que são responsáveis por dar o drag lá então quando você vai abaixando a estrela vai apertando essas arruelas que vai pressionando aquele tubinho né pra dar o drag na carretilha então... é... são essas arruelas aqui que fazem esse serviço quando elas começam a perder um pouco do... como é que se diz aqui porque elas são tortas tá vendo ó então quando ela começa a perder um pouco ela serve como uma mola se você deixa a carretilha guardada é... com a estrela pressionada elas vão achatando aí chega uma hora que o drag para de funcionar então é importante quando for guardar a carretilha sempre deixar o drag frouxo pra que dure mais é... essas... essas molas aqui e não dê problema lá no sistema de drag então vamos começar aqui a desmontar aqui a nossa Svalet 7.3 tá... carretina carretilha da RunCL RunCL Run... é... vamos falar em portuguêsão mesmo é RunCL então se você quiser aí entrar no site RunCL Run, né R-U-N-C-L ponto com tá... é assim que o pessoal vai falar então entra aí e vocês vão ver outras carretilhas da marca lá é... eu é... falei no outro vídeo, né que eu escolho as carretilhas por ter é... sites por ter pro-staffs pessoas que estão por trás, entendeu pra... pra ser uma carretilha... é... um pouco melhor porque tem muita coisa ruim lá no... no AliExpress e também tem muita coisa boa que a gente pode comprar com custo aí até que relativamente baixo como foi essa carretilha eu tô falando que é boa, tá pessoal mas eu não tenho certeza por isso que eu vou fazer o que? desmontar pra falar pra vocês e depois o que eu vou fazer? eu vou pescar com ela e vou falar pra que tipo de pescaria que ela vai ser uma boa escolha aí se você tá querendo comprar uma dessa então vamos... vamos desmontar tudo direitinho aqui soltei aqui, pessoal vamos desmontar a carretilha olha só como ela vem seca com um pouquinho só de graxa aqui num lugar aqui que eu não sei porquê mas... vamos ver lá onde que encaixa ah... saiu tudo do pinhol porque é assim, ó quem montou, pessoal olha lá o erro de quem montou lá na fábrica o cara jogou tudo a graxa aqui no pinhol e não deu uma pressionadinha aqui pra graxa aí aqui na coroa e tudo não, ele já montou aí na primeira onivelada lá a graxa onde vai, entendeu? não adiantou nada então vamos ver aqui, ó já tenho visto aqui alguns problemas e algumas coisas bacana nela, tá? vamos retirar aqui sistema de coroa e pinhão em bronze, tá? latão, bronze e o drag, olha o drag, pessoal drag multidisco em carbono, tá? os discos aí tem 29 milímetros só de olhar eu já sei olha só que beleza então é uma carretilha aqui que vai funcionar aí pra uma pesca um pouco mais pesada, tá? é carbono aqui eu tenho o sistema de gatilho muito parecido com as carretilhas Titan pra não falar que é igual, tá? é muito parecido praticamente igual a Titan então esse sistema é aquele que dá problema aqui embaixo conforme vai batendo na... olha que engraçado eles colocaram uma borrachinha em um carboninho é pra garantir bom voltando é... que começa a dar problema aqui nessa parte de tanto que bate na catraca, tá? então vai é... marcando, marcando e estraga e o pessoal não faz manutenção tá? e o que que acontece? o sistema começa a ficar duro e conforme o cara vai botando o dedão dele que pesa duas toneladas e meia pra destravar quebra aqui tá? a hora que começam essas carretilhas a ficar com o gatilho duro tá? aliás nem precisa esperá-la ficar com o gatilho duro antes disso o que que tem que você fazer? abrir limpar e deixar tudo limpo limpo, limpo, limpo e lubrificado aí você vai ter carretilha pro resto da vida e essa peça aqui tem como é... fazer um reforço aqui pra ela é... não estragar ou se você tem alguma estragada tem como recuperar eu vou fazer um vídeo disso pra vocês então vai ficar pra próxima semana vamos voltar aqui é... no... no rolamento aqui de apoio do... do eixo principal e aqui eu tenho também o rolamento de anti-reverso aqui ó de roletes finos conforme tava na foto agora uma surpresa negativa tá? foi que eu pensei e no site lá no vídeo eu falei que ela tinha apoio de rolamento no pinhão e não tem tá? depois eu vou dar uma confirmada voltando lá no site mas não tem apoio de rolamento nem em cima e nem embaixo é uma carretilha mais simples do que eu imaginava tá? então aí pra quem tá pensando em comprar realmente ela não tem apoio de rolamento tá? é uma carretilha muito simples pelo que eu tô vendo aqui apesar que pelo preço pessoal olha só pelo preço não dá pra exigir muito porém eu já começo a achar que existem outras opções melhores tá? aqui eu tenho o eixo principal tá? muito parecido com o da Titan tudo aqui é muito parecido com o da Titan até diria que pode ser o mesmo mas não é que a Titan não tem essa essa portinha só as novas né? então pode ser a Titan Pro é que tem essa portinha que pode ser o mesmo fabricante e a gente tem uma carretilha aqui muito 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 igual a Titan tá? então vamos retirar aqui a frenteira da carretilha parafusinhos minúsculos muito cuidado porque se cair no chão ele desaparece vamos abrir aqui para retirar a frenteira olha só que beleza aonde tem outro parafuso ali como que eu vou fazer nossa vai ter que tirar a portinha ah não vamos tirar sem a portinha vamos lá retirando o outro parafuso que está bem ali encostado na portinha são três parafusos tá pessoal guarda isso ó sai a frentinha tranquilamente vou retirar aqui a agulha com cuidado para não estragar retirei a agulha aqui agulha simples tá? e vou retirar agora o sistema aqui de eixo de eixo sem fim né vamos lá vamos pegar aqui a ferradura colocar ela na posição retirei a ferradura vamos colocar desse lado aqui está uma bagunça aqui porque eu estou com um lugar restrito aqui ó surpresa agradável já vejo um rolamento de apoio aqui tá? o eixo de boa qualidade tá pessoal ó dá para ver até parece até em aço inox não é mas parece é retirando aqui a bucha e aqui eu tenho todo o sistema de guia nem vou tirar dá para ver aqui ó que é o sistema de guia ovalado olha só que beleza muito bom tá? muito bom mesmo e aqui eu tenho o guia né? todo melado parece uma vaselina e tem uma bucha aqui vamos tirar o sabor olha lá então aqui economizaram no eixo sem fim eu vou colocar um rolamento aqui depois na hora que eu for montar porque eu não gosto de bucha nesse lugar então o que eu tenho para falar da carretilha pessoal ela é uma carretilha muito mais muito parecida com a carretilha titã tá? o sistema de gatilha é praticamente o mesmo aqui é plástico tá vendo? ele é preso por dois parafusos lá na base o carretil é apoiado por rolamentos 5x11x4 e 3x10x4 tá? aqui no ajuste fino eu tenho mais um rolamento mas como eu já disse esse rolamento praticamente não pega no eixo tá? ele fica flutuante é outro rolamento esse aqui se eu não me engano é 5x8x4 ele é menorzinho tá? é o mesmo da titã ela usa a mesma plataforma da titã eu posso estar enganado mas eu tenho quase que 99% de certeza que ela é uma titã tá? a diferença é que ela está aqui com com é... o antirreverso de melhor qualidade que da titã tem aqui roletes finos ela tem o sistema de drag melhor que o da titã tá? é um sistema de drag multidisco em carbono e do resto ela é exatamente uma titã sistema de guia é melhor já está com o guia ovalado e do restante pessoal é tudo a mesma coisa que uma carretilha titã tá? eu achei que tivesse vou pedir perdão aí pra quem entrou no último vídeo aí e viu eu falando que tinha apoio de enrolamento no pinhão mas não tem nem em cima nem embaixo tá? ela é do modelo ainda antigo não significa que seja ruim tá pessoal? não significa que seja ruim é... tem boas carretilhas assim aquela bu Garcia Max 4 lá uma carretilha que tem assim um arremesso excelente ó você vê o pinhão ele tem uma usinagem boa de boa qualidade tá? não tem rebarba é... gostei sim tá? a coroa também a gente vê aqui os dentes largos tá? é... realmente pra ser algo resistente e os discos em carbono de boa qualidade que vai ser o drag mais que suficiente então é uma carretilha que eu vejo aqui pra pesca mais pesada carretilha de menos de 200 reais com freio magnético dá pra ver aqui ó os ímãs aqui ó são 8 ímãs é... que com certeza deve funcionar bem só vou saber usando por isso eu não quero é... me aprofundar muito é... uma das coisas que eu gostei na carretilha que ela vem toda marcada com esse urso se eu não me engano é um urso que é a marca da carretilha aqui fala que tem 11 rolamentos é... não estou vendo 11 rolamentos aqui tem alguma coisa errada porque eu vejo aqui 1 2 no guia 3 na carcaça 4 5 6 6 rolamentos 7 com anti-reverso 8 9 10 11 é isso mesmo onde estão os outros 4? aqui tá então tem 4 rolamentos aqui só se realmente tiver é lacrado eu não vou estragar mas vou acreditar aí que colocaram o rolamento ali eu preferiria o rolamento aqui do que ali mas tudo bem é... do restante pessoal carretilha de entrada e realmente é a carretilha de entrada da marca então veja bem existem outras carretilhas lá de melhor qualidade para você escolher caso queira uma carretilha um pouco melhor verifique certinho olha só que interessante tem aqui o site é... Bortwin nascido para vencer esse é o slogan da Svalet da RunCL eu gostei mas me decepcionei ao mesmo tempo com algumas coisas que eu vi aqui apesar de ser uma carretilha barata poderia ter o apoio de rolamento pelo menos na base do pinhão aqui que vai na carcaça que eu acho que é uma coisa importante é isso pessoal eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo semana que vem a gente vai sair para pescar só estou esperando passar o vento o frio eu sei que não vai passar o frio não atrapalha mas o vento não tem como sair com o vento que está tendo aqui então eu estou aí esperando para poder sair para fazer uma pescaria onde eu posso pegar pelo menos alguns peixes então é isso se você quiser se tornar um expert em mecânica de carretilha aprender um pouco para melhorar a sua carretilha não perca tempo entra na descrição você vai ver dois links um mestre da manutenção.com.br que é o meu curso de manutenção e customização e você tem também o reelsmaker.com.br reelsmaker é um kit completo com todas as ferramentas lubrificantes de alta performance e uma carretilha desmontada para você treinar em casa a montar a desmontar com videoaulas que eu ministro lá então o reelsmaker é além de ser um um kit para você levar para o resto da vida com ferramentas lubrificantes para você usar uma caixa que você pode usar até na sua pescaria usando para guardar iscas etc você ainda vai ter os videoaulas para aprender a fazer a manutenção da carretilha olha que bacana não perca tempo entra aí na descrição clica lá em comprar que além de ajudar o Pesca Verdade você ajuda o Marcelo Pires a manter todo esse conteúdo que ele vem fazendo há nove anos tá ok pessoal muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo Pesca Verdade valeu Born to Win haha Música Legenda Adriana Zanotto